Pedi um levantamento, inclusive você passou esse levantamento à redação do educador e eu achei um número muito interessante, né? Nas orientações em geral, neste mesmo período, até setembro, na verdade, né, de janeiro a setembro de 2019, somaram no 5.6, 5.048. Já neste ano, né, por conta da pandemia, foram 14.207 ligações recebidas pelo 5.6. A gente tem aqui, né, qual foi, enfim, o balanço, quais foram as maiores reclamações e a gente vê que realmente a Covid-19 chama a atenção, né? Muita gente buscou informações a respeito dessa doença. Mas, além disso, né, em termos gerais, por que a procura pelo 5.6 foi tão grande neste ano? Foi mesmo por conta da Covid? Bom dia. Oi, bom dia, Ana Paula, tudo bem? Realmente, a Covid, ela trouxe uma procura maior de informações, né? A Central 1.5.6, ela é a referência, né, ela é a porta de entrada do munícipe com a prefeitura. Então, todas as orientações de direcionamento, né, para as secretarias, ela normalmente passa por nós. E essa, como decreto estadual, que ficou a fiscalização a cargo da prefeitura, então, foi criada uma fila para que a gente registrasse as denúncias, as solicitações, informações. Inclusive, a gente teve, junto do 1.5.6, o Disque Saúde, né, que seriam as agentes da saúde passando as informações necessárias sobre a Covid. Então, essa procura foi muito grande devido, realmente, à pandemia. Percebe também que poluição sonora teve um aumento muito grande, né, Márcia? Só neste ano, o 1.5.6 recebeu aí 292 ligações. É um trabalho que está sendo feito pela Guarda Civil Municipal com o apoio dos fiscais da prefeitura, enfim, da equipe de trânsito da prefeitura. É um trabalho também que está tendo resultado aqui em Limeira, né? Sim, sem dúvida. E entra também a equipe da fiscalização de posturas, né, da prefeitura, que vai junto na fiscalização. É uma força tarefa, né, que é feita entre vários órgãos da prefeitura para que seja verificado isso. E com esse problema da pandemia, né, essas festas clandestinas que tiveram tudo, Então, teve uma procura maior por essa fila, né, de poluição sonora. E uma pergunta que muita gente nos faz, né, o 1.5.6. A pessoa chega, ela faz, enfim, ela faz sua reclamação e gera um protocolo. Aí, vamos supor, né, passou um tempo, qual que é o período que ela tem que esperar para ver, enfim, se um fiscal é mandado até a casa dela? Por exemplo, poda de árvore, que a gente vê aqui que tem muita procura, né? Qual é o tempo, mais ou menos, que a prefeitura leva para dar uma resposta para essa pessoa e para efetivamente fazer esse serviço, Márcia? Olha, Ana Paula, com esse problema da pandemia e com o decreto estadual que ficaram vários funcionários pelo problema de comorbidade ou por idade, eles tiveram que ficar trabalhando em casa. Então, teve uma alteração nos prazos, né, e o mesmo problema aconteceu com as equipes de rua, porque tiveram pessoas que também pegaram, então ficou reduzida, as equipes ficaram mais reduzidas. Então, esse ano, a gente até nem está falando muito em prazo, né? A gente sempre trabalhou com, no serviço de poda de árvore, seriam 60 dias úteis, no mínimo, né? Porque você viu, o número nosso de solicitação é muito grande. Então, às vezes, esse número também acontece o seguinte, a pessoa, ela liga e ela abre um protocolo. Como demora um pouquinho o serviço, ela abre um novo protocolo. Então, esse novo protocolo, ele corresponde ao mesmo endereço, mas ele passa a fazer parte da nossa pesquisa e do nosso registro. Então, às vezes, a gente tem essa duplicidade de protocolo. Márcia, bom dia. O Renê, quem está falando aqui. Oi, Renê, bom dia. Tudo bem. Tudo. Eu quero fazer uma pergunta. Eu estava lendo aqui, né, esse... Tudo isso que você mandou, desse trabalho do 156, que é maravilhoso aqui na cidade, né? Obrigada. E que é muito importante para o cidadão. E eu vi aqui que tem algumas sugestões. Além de reclamações, além de abrir protocolos, as pessoas também ligam para dar sugestões. Eu estava lendo aqui uma coisa interessante. Tem uma sugestão aqui de uma praça de pedágio. As pessoas ligam para isso também, Márcia? É, então, quando é a respeito da praça de pedágio, é a respeito de algum problema de serviço ou sugestão. Ela engloba várias coisas, né, a respeito do pedágio. Entendi, mas assim, existem muitas pessoas que ligam também para dar sugestão, não só reclamar. Ah, sim, tem gente. Inclusive, você viu, nós temos o item de elogios também, né? Que a gente fica muito feliz porque a gente está tendo um retorno muito bom, né? Que a gente está recebendo elogios, né? E a gente faz, a gente se empenha para que tudo dê certo. E eu acho que a gente está colhendo um pouco de frutos também, né? Agora, pelo que você respondeu para a Ana Paula, né, nós temos que entender, então, que o cidadão, quando liga para o 156 e faz a sua reclamação e recebe o seu protocolo, ele tem que ter um pouco de paciência também, porque cada vez que ele ligar, é aberto um novo protocolo e isso tende a demorar o atendimento, né? Ah, sim. E a gente, quando a pessoa abre o protocolo, porque assim, o 156, ele não funciona só pelo telefone, né? Sim. Entrando em contato pelo telefone 156. A gente tem o aplicativo que, se você acessar a página da Prefeitura, tem no cantinho lá, tem o 156, daí tem o ícone da solicitação, né? Faça a sua solicitação pelo app, que é feito pela página da Prefeitura. Ou, então, a pessoa também pode abaixar, tanto pelo Android como pelo iOS, pode abaixar no seu celular e fazer o pedido também via smartphones, né? Então, a gente tem esse volume de aplicativos e junto com os atendimentos via telefone. Ô, Márcia, em 2019, até setembro de 2019, a Operação Tapa Buracos foi acionada pelo 156 pela população por 511 vezes. Já em 2020, foram 657, né? A Prefeitura está trabalhando bastante nisso, né? Para que, enfim, a cidade fique com menos buracos, que o motorista consiga andar com mais tranquilidade também, né, Renê? Porque a gente percebe que a situação está bem melhor, né? Ah, sim. É, o Tapa Buraco, ele cresceu bastante, né? A nossa... Até, eu fiz um levantamento aqui, que nem em 2019, né? A gente teve 22.425 protocolos abertos. E nós tivemos o número de resolvidos de 21.894. Então, o serviço 156 está numa linha boa, né, de resolução de problemas. E em 2019, 2020, a gente está, até hoje, né, que teve esse aumento, devido às solicitações de Covid, né, que a gente recebeu, a gente está com 38.377. E a gente já teve um número de resolvidos de 35.444. É, um número bem alto, né? Um número bem alto, né, nesse trabalho, que é imprescindível, é importante. Eu digo também aqui, sempre nos microfones da Educadora, ou por onde eu passo, viu, Márcia? Que é o seguinte, o 156 também, né, em qualquer prefeitura, porque tem o 156 aqui em Nimeira, tem o 156 de onde eu vim, né? Eu sou limerense, mas eu fiquei 10 anos fora daqui, fiquei em Belém, também existe o 156. E eu conversava muito com o prefeito, com os prefeitos, né, e converso aqui também com o Mário. E é o seguinte, o 156, ele serve também para um mapeamento do que está acontecendo na cidade. Ou seja, né, através das reclamações, dos elogios e das sugestões, o 156 oferece para a Prefeitura, né, todo esse mapeamento da cidade, né? Exatamente, ele é um termômetro, né, para a gente fazer uma avaliação sobre o andamento da máquina da Prefeitura. Bom, é uma pergunta, o 156, ele funciona 24 horas, tem um horário de funcionamento, como que funciona então? A pessoa liga, vamos supor, é meia-noite ou é de madrugada, o 156 ele não vai estar disponível, né? Ele tem um horário fixo de funcionamento. Sim, o Central 156, via telefone, ele funciona das 8 da manhã até as 17 horas. Mas, se você quiser fazer a sua solicitação, até a gente, a gente até faz isso também, quando a gente está andando na rua, vê um poste com a lâmpada queimada, não sei o quê, a gente pode fazer através do aplicativo. E daí o aplicativo, logo de manhã, as meninas, né, as atendentes, já abrem o nosso sistema e já gera o protocolo da sua solicitação. Então, é a mesma coisa. O 156, podemos dizer que ele vira 24 horas por dia, das 8 às 17 via telefone, e nos demais horários, tanto pelo aplicativo do celular, quanto entrando na página da Prefeitura e fazendo a sua solicitação. É, por isso que eu perguntei, né, em relação às 24 horas por dia, porque funciona também pela internet. Mas vamos supor, né, algumas coisas que o 156 atende, também podem ser levadas, ou a Guarda Civil Municipal ou a Polícia Militar, como é o caso da perturbação do sossego, enfim, né, Lei do Pancadão, a gente sabe que pode ligar tanto para o 156, caso seja o horário de atendimento, ou faz ali pelo aplicativo, ou também tem a opção, né, Márcia, dessa parceria que existe na cidade com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar para alguns casos. Ana Paula, eu só queria fazer uma observação no sentido da Lei do Pancadão. A Lei do Pancadão, a gente não faz o registro pelo 156, porque ela é uma infração, certo? Sim. Porque é uma infração, ela está infringindo a lei do silêncio. A nossa fila de medição de sonora é em cima de, não, nem residência, é em cima de estabelecimento. Então, seria bares, lanchonetes, todo estabelecimento que estiver com altura de som acima do permitido, por lei. Quando se trata do carro que está na rua, que está fazendo barulho, ou a residência que está incomodando chácaras, essas coisas, a não ser que a chácara seja de aluguel, que seria, assim, de um microempreendedor, certo? Sim. Aí, entra na nossa solicitação. Os outros casos, teria que ser via GCM ou PM, porque teria que ser feito a apreensão do veículo, como a gente tem visto que está ocorrendo, né, em alguns locais, porque precisa ser constatado naquele momento. Márcia, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, a voz do povo, esclarecedora muito a sua entrevista. Então, só para repetir, para quem nos ouve e quem nos assiste hoje, especificamente, no YouTube Educadora.tv, o horário de 8 às 17 é no telefone 156. Depois, nas 17, tem o aplicativo e o site da Prefeitura, é isso? Exatamente. Eu quero agradecer essa oportunidade da gente estar colocando, né, 156, central 156, dando os esclarecimentos e a gente está à disposição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho